Assim fica mais lindo pra ter pastão limpo Fica o que? Mas pra cá fica melhor pra ter pastão limpo Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem vindo aqui no nosso canal, tá bom? Hoje é domingão, hoje eu tô aqui com meu cunhado Tata, né Tata? É isso aí, vieram aqui hoje também o Igor tá aqui visitando a gente, ó Eles vieram aqui pra passar o domingo com a gente E teve bastante pessoas aí que esteve perguntando sobre o Tata aí Por que que ele não tava aparecendo no canal, mas explica pra eles aí, né Tata? Só na correria, né? É a correria do dia a dia, né Andrade? Aí fica meio assim, porque nós encontramos mais de domingo Vim aqui na sua casa, hoje vim aqui pra almoçar com o Andrade aqui E com toda a família Aí aproveitei, fiz alguma visita, alguns visitos aí, alguns vizinhos Andoramos na casa hoje, né? Pra cima, né? Opa, hoje fui na casa do Valtair, Negão, São Geraldo Então assim, visitando aí os amigos Vim na roça também, vi a lavoura de café, a lavoura de vidro, viu o Andrade? Você foi lá visitar já hoje? Opa, já fui hoje Tá grande, né? Tá bonito, hein? Olha como é que tá o barro lá perto aqui Olha o cara aí, ó Olha só o barro Galera, a vida de quem é vereador é bastante coído, né? A gente sabe como que é essa vida aí, correndo pra lá e pra cá Inclusive tem algumas casas, né? Que falaram que você não passou ainda, né? Não fez visita ainda É Mas aqui o negócio é puxado, né? Puxado É muita coeriria, na verdade quase nem dá tempo, mas tá conversando e olha quem tá saindo lá de cá, ó O baiano É o monjército do Estradinha Hein, cunhado, você podia pescar com a gente a próxima vez que a gente for lá no Rio Iroponã Ô rapaz, fechado, você tá me convidando? Top? Eu só duvido Ó, eu só duvido que ele tem coragem de ir Oi, Ilan Ele tem coragem de ir pra esse carro mesmo, Irlan? Fala pra nós Será que vai? Vai Você topa também? Pode Manda um salve aí pra galera Meu sobrinho Irlan Aquele dia, desculpa aí de eu ter cortado você no vídeo lá, ô galera, ele tava... Não, não me preocupa com isso não Como é que é? Não me preocupa com isso não Ô galera, aquele dia ele começou a falar no vídeo, foi o vídeo que nós desceu lá embaixo pra ver a roça O dia que eu fiquei atolado Qual que foi? Natal? Foi Natal, né? Foi Natal, né? Foi Natal, galera Ele começou a falar no vídeo, aí ele ia me perguntar um negócio lá E eu naquela hora lá de finalizar o vídeo, né? Eu tava finalizando o vídeo naquela hora, eu acabei que cortei Deixei nem o menino terminar, coitado do vídeo, o que que ele ia perguntar lá Mas desculpa aí, viu Irlan? Foi sem querer aquele dia Então igual eu tava falando cedo, a gente vai pescar lá no Rio de Janeiro daqui uns dias Na hora que abrir, na hora que abrir a questão da Piracema aí, né? Que agora a gente tá na Piracema, acho que é março, né? Quase, eu não sei não É março que abre? Março, março É março que volta o normal de novo, né? Eu sou pescador, nem sei quando é Piracema Eu só duvido, não, eu só duvido porque ele vai ter coragem de entrar naquele barco lá com o riozão cheio igual tá agora Vou pescar no barranco Daniel, fala pra nós aí Entrar no barco não é comigo não Daniel, fala com nós aí, esse cara aqui não tem coragem não, né? O Daniel tá assistindo nesse vídeo, ele sabe que você não tem coragem de ir E nós vai desafiar E nós tinha uma promessa que a gente ia pescar lá ainda de noite ainda, passar a noite Mas acho que não vai fazer isso não A noite não vou não, Guiado Já de dia você tem medo, né? Perigo ali a se curir, é moço Mas deixa eu te falar, eu te desafio nesse vídeo perante todo mundo aqui se você vai ter coragem de andar com nós no barco Rapaz, nós tem que ver Vai arregar, vai arregar ou vai aceitar? Não É um desafio Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais pra frente pra gente pensar melhor, cara? Não, você já aceitou que ia pescar, sei lá, arregar aqui, galera, ó, é porque é mole Andar de barco que é meu problema com esse rio cheio, cara Cara, eu sim, ó, na cadeira de rodas eu andei, por que que você não vai andar? Fala pra mim Rapaz Meio de cair na água? Eu não tenho muita coragem, não Ô, o Tânio é piloto de fuga, meu irmão Não, meu irmão, você andou, o rio tava vazio, se com o barco afundasse, via ou tombasse, a areia tava pertinho Agora eu fiz rio cheio Tem cara de andar lá com o rio cheio também, não tem dessa, não Mas agora mudando de assunto aqui rapidinho também, né? Outra coisa que o pessoal perguntou também no canal foi a questão, tá, tá, por que que a gente não tá... Por que que você não tá indo lá no Taquaro Sul? Tá difícil agora, não é? Meu amigo, Taquaro Sul agora é tempo das águas, já começa ali do Guaripo pra lá, ali naquele morro Eu tive até conversando com um amigo meu ali, o Darcy, ali na Santa Clara, tinha caminhão Santa Clara é o que, ó? Santa Clara é uma comunidade A Matinha? Não, a comunidade Não, na Matinha não se fala, que é liso pra danar Agora lá a comunidade de Santa Clara, ali pra frente do Guaripo, mais ou menos 18km, né? Lá perto da igrejinha Aí lá tem aquela linha... Maritinha? Rio Guaripo, não Ah não, lá pra frente lá Aí, rapaz, ali tá liso, aí tá muito difícil, mas assim, mas a gente vai, né? Por causa do estado de dificuldade a gente vai, mas eu quero ter um processo aí, final de ano Estamos aí fazendo as entregas Voltando agora, né? É, voltando agora E assim, nós vem aí trabalhando com as multas, fazendo entrega de multas de café aí, através da Secretaria de Agricultura Né? Estamos entregando, já teve entregada de mais de 250 janúrias E a gente tá junto aí nesse processo aí, nesse projeto aí com a Secretaria Então assim, estamos andando pro Guaripo É, aqui nas linhas, fazendo as visitas E por isso que não fomos no Taquaro Sul Mas em breve nós vamos aí em Taquaro Sul ter novidade Taquaro Sul e Guaripo Não vou falar agora, mas tem novidade Aí, ó, pra quem é do Taquaro Sul, já aguardei que tem novidade pra vocês aí É porque agora, na sua questão que você tá dizendo, é porque agora, como voltar agora a trabalhar, né galera? Depois da, depois passou a virada do ano, tem muita coisa pra colocar no lugar Tem muita coisa, é dia 20, né? Ainda não voltamos, mas dia 20 termina o recesso parlamentar Enquanto sim, a gente tá fazendo assim, o trabalho de vereador Que é visitar, acompanhar, ajudar, fiscalizar, legislar Mas assim, o trabalho legislativo começa a partir do dia 20 agora e vamos entrar com barra Então, quer dizer, quando fala em novidade do Taquaro Sul, o pessoal mais o que espera de lá É estrada, é aterro, é cascalhamento Cara, eles precisam de melhoria da estrada lá também, né? É isso que você quer dizer, né? Isso, vai ser melhoria nas estradas Então, assim, pro ano que vem agora, a expectativa, esse ano que estamos agora, né? Não é que vem, já? É, 2003 A expectativa é grande, a promessa, a proposta do nosso executivo, prefeito É esse ano, dá uma máxima atenção pro Taquaro Sul do Norte Pra uma melhorada aí nos aterros, nas estradas, cascalhamento É uma promessa que ele tem, não só pra mim, mas pra todos os vereadores que cobram Que trabalham aqui em próprio Taquaro Sul do Norte É de estar fazendo E quando falam em Taquaro Sul do Norte, né? Guariba também é um verdadeiro beneficiado Tá incluído, tá tudo incluído É a estrada, né? De Taquaro Sul a Guariba Então, vamos trabalhar isso aí Na parte da educação também Deus quiser, vai ser bem assistido Na saúde também Então, assim, vai ser o ano 2023 Promete boas novas aí Guariba, Taquaro Sul E nós estamos aí juntos É isso aí Pra trabalhar com o executivo Fazer as coisas acontecendo E é isso aí, graças a Deus aí A gente tem contemplado aí o serviço de vocês aí A gente tá acompanhando aí A gente até posta aqui no canal, né? Não eu preciso dizer Vocês aí, tá acompanhando Vocês tão vendo os vídeos Né? No meio dos meus vídeos Eu tô colocando aí uns vídeos Tu tá aí Onde você tá em ponte Essas coisas Tudo que você tá aparecendo A gente tá colocando aqui Pro pessoal ver Pra eles ficarem por dentro Porque tem muita gente Que fica com medo de coliniza Acho coliniza isso e aquilo E não, galera Coliniza tá crescendo Tá melhorando bastante Tá desenvolvendo E a gente acredita Que cada dia mais aí, né? Ela vai evoluir Muito mais ainda, né? O companheiro nosso passou lá, né? Passou muito Passou lá Então é isso aí, galera A gente vai finalizar esse vídeo Mas antes, claro, né? Eu não podia deixar aqui De mandar um abraço pra galera, né? Tem bastante gente aí Que tá comentando aí Nosso canal, né? Um forte abraço aí Pro meu primo aí, o Carlinho, né? O nosso primo aí, o Carlinho Também o nosso amigo lá Do Sergipe, meu nordeste Ele comenta bastante Também tem a Mari aí Que ela é de Giparaná, Rondônia Um forte abraço Um forte abraço pra você É o Alceu O Alceu, acho que é Alceu Cândido Não sei certo O nome dele Que é lá de Cacoal, Rondônia Eu não conheço Cacoal Mas você conhece, né? Lugar bonito, né? É lá de Cacoal, Rondônia Também tem o nosso amigo Ai, agora que é o nome dele Não sei o que, Medeiros lá, cara Gilson Medeiros Também E também tem agora Um amigo nosso aí Um policial, né? Que acabou de se inscrever No nosso canal Ele que era aqui de Cacoaliza E agora tá lá em Juína, Mato Grosso Tá bom? Ó, amigão Não sei o seu nome Mas foi hoje no domingo Que eu vi seu comentário lá Você falando, né? Que é um policial aí e tal Então eu vi seu comentário lá Respondi Tá bom? Então um forte abraço pra você Seja muito bem-vindo aqui Tá? A cidade de Juína É uma cidade muito bonita Gosto bastante de Juína Tá? Deus abençoe vocês aí E as demais pessoas aí Que eu não lembrei o nome, né? Mas que tá sempre acompanhando a gente Tá sempre assistindo nossos vídeos aqui É um grande prazer ter vocês aqui No ano de 2023 Junto com a gente, tá bom? Tá vindo bastante novidade Igual o Tatá falou aí Conforme as coisas que vai aparecendo A gente vai tá mostrando pra vocês Aqui no canal, tá bom? Então é isso aí Se vocês também Quiserem acompanhar mais de perto aí Os trabalhos do Tatá É só seguir ele aí Lá no Facebook Que é Tatá Paixão, né? Isso Se eu lembrar Eu vou deixar o link pra vocês Aqui na descrição, tá bom? Então vocês descem abaixo do vídeo aqui Olha na descrição do vídeo aí Provavelmente vai ter lá O link aí do Facebook E do Tatá, tá bom? Acho que eu já falei demais, né? Vamos finalizar esse vídeo por aqui Que vai ficar com 10 minutos eu falando Obrigado Obrigado a sua participação Valeu Deus abençoe Foi um prazer ter você aqui com a gente né? Ter vindo aqui no domingo na minha casa Seja muito bem-vindo Sempre que você quiser vir E olha de quem que eu tava esquecendo E olha também de quem que eu tava esquecendo Daniel e André Ia matar nós, né? Ô Daniel Um forte abraço pra você também André E vocês sempre estão comentando nossos vídeos aí, tá bom? Desculpa ter esquecido de vocês, tá? Deus abençoe a cada um de vocês Tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Valeu! Fui! Tchau